Obrigado pelo convite aí, Roberto, o pessoal aí da UFBA. Queria poder estar dando o seminário presencialmente lá, mas... Quem sabe daqui a algum tempo, né? Eu vou falar sobre um trabalho recente que eu tive com o pessoal aqui em Cambridge. E vai ser bem introdutório, não vou entrar em muitos detalhes, né? Eu vou basicamente fazer vários desenhos bonitos e descrever um jogo. E no final, talvez vocês achem alguma coisa interessante. Tem muitos problemas, é um problema novo, tem muitas coisas que a gente ainda não entende direito. E se vocês são alunos de graduação, ou estão no mestrado, doutorado e quiserem problemas, tem bastante coisa aqui que está precisando ser entendida. Como é comum sempre falar, quando você faz o seminário, é que você tem que escrever o nome das pessoas que você fez junto, né? Então, isso aqui é... Essa é uma das partes mais difíceis do seminário, porque eu tenho que escrever o nome do meu colega. E eu tenho que escrever os assentos corretamente. Então, eu tenho que olhar do lado e fazer isso. E como é que é... como é que lê esse nome? Eu acho que é Wojtek Dvorak e Adva Monda. Ele é da República Tcheca e Adva é de Israel. Tá, tudo bem. Vamos começar a matemática de fato, né? É um jogo, como o nome diz, né? Maker Breaker Percolation Games. É um jogo com dois jogadores. Um jogador vai ser chamado Maker, o outro vai ser chamado Breaker. Tem o nome Percolation no nome. Talvez vocês já tenham ouvido falar de percolação, principalmente pessoal de Probe. Z2, né? Pra gente vai ser um grafo. A gente vai jogar um jogo da seguinte forma. Então, convenientemente, o meu papel aqui é quadriculado. A gente vai jogar nas arestas do reticulado, Z2. Certo? Então, cada aresta dessa aqui, a gente está interessado nessas arestas, né? Vão ter dois jogadores, Maker e Breaker. E eles vão alternar os turnos. Maker vai pintar algumas arestas de azul. No turno de Breaker, ele vai pintar algumas arestas de vermelho. Não pode pintar uma aresta que já foi pintada de azul. Certo? Quando uma aresta recebe uma cor, ela vai manter aquela cor pra sempre. Então, ele vem e pinta algumas arestas de vermelho. Eu vou definir formalmente, bonitinho, o jogo. Mas eu só estou fazendo um desenho pra indicar o que é que vai estar acontecendo. Certo? E a dinâmica do jogo vai ser essa. Vai ter dois parâmetros, M e B, que vai dizer quantos movimentos o Maker faz no turno dele, quantos movimentos o Breaker faz no turno dele. E isso só vira um jogo quando eu digo qual é a condição de vencer, né? Como é que o jogo acaba, como é que quem é que ganha o jogo. A gente fala que o Breaker, ele quer evitar, ele quer basicamente circular a origem. Ele quer evitar que exista um caminho que saia pra infinito. E o Breaker, ele quer evitar que isso aconteça. É um pouco sutil. Ele não necessariamente precisa construir um caminho infinito. Basta ele evitar que sempre exista esse caminho infinito. Então, pra fazer um pouco de sentido, eu vou definir o jogo num grafo geral. Não precisa ser o grafo Z2, que é o grafo que a gente vai estar interessado no nosso trabalho. Certo? Então, a gente começa com o grafo. Eu espero que vocês saibam o que é o grafo. Um grafo conjunto de vértices e arestas. No nosso caso aqui, a gente vai considerar um grafo infinito. Sim, o objetivo é o Maker inventar infinitamente, sim. Ele... Tem um pouco... Tem uma sutileza quando você fala de jogos infinitos, né? Porque tem uma assimetria. Que o Breaker, ele ganha de um turno definitivamente. Ele pode dizer, no turno 10, você olha a configuração. Ele ganhou no turno 10. Mas o Maker, pra ele ganhar, ele precisa sobreviver pra sempre. Então, um pouco mais sutil. Tá, mas vamos em frente. A gente... Como se ele... O objetivo é encontrar uma estratégia, né? Que irá... Que vai fazer ele evitar infinitamente, né? Entendi. É. No fim, a gente quer mostrar que existe uma estratégia em que ele basicamente evita que a origem seja circulada indeterminadamente. Certo. Que todo turno você sempre consegue um caminho pra fora. Tá. A gente vai ter um grafo infinito, contável. Localmente finito. Isso são condições técnicas, mas, assim... E, importantemente, é conectado. E a gente também vai fixar um vértice que a gente vai chamar de origem. Um V0 em V. Certo? Então, o tabuleiro do nosso jogo... Ô, Vitor, localmente finito quer dizer que ele tem vizinhança finita, é isso? Isso. Localmente finito significa que todo vértice tem uma quantidade finita de vizinhos. Na verdade, a gente não vai nem tratar com essa geralidade de toda. Certo? O tabuleiro do nosso jogo é um grafo e um vértice que vai ser a origem. Pra gente, pensa em Z2 e V0. E V0 sendo o vetor 0,0. Certo? Quem que são as arestas aqui? Aqui, a gente está considerando que Z2, ou esse λ, vai ser os vértices Z2. E a gente vai colocar um vértice, uma aresta entre X e Y, se a distância L1 é igual a 1. Isso significa que eles diferem uma coordenada por 1. Ou seja, os vizinhos desse vértice são esses quatro vizinhos. Você poderia mudar o problema e permitir essas arestas também. Mas a gente não vai fazer isso. Não que não seja interessante considerar isso. Mas, como isso é uma coisa recente, a gente está olhando para o caso mais simples ainda. Ainda tem muita coisa que a gente não entende. Então, isso é o tabuleiro. Tá, então vai ter maker e breaker. E eu não consegui achar um nome em português que seja decente para isso. Maker. E aí vai ter dois parâmetros. É, faz Z2 e quebrador. Fica meio estranho. Tem dois parâmetros. MB e Z2. Sei lá. Dois inteiros negativos aqui. Dois inteiros positivos. Então, o jogo vai ser assim. Maker. É, pinta. Desculpa. Todas as arestas. Começam. Em colores. Maker começa. Certo. No turno de maker. Ela escolhe M arestas e pinta de vermelho. No turno de breaker. E pinta de azul. Só que ela escolhe B arestas. Certo. Breaker. Esses MB, eles são dependentes ou independentes? Tipo, eu posso pintar 10 arestas no maker e aí o breaker aí pintar 20. Eles podem ser diferentes e a gente vai estudar os casos em que... A gente vai querer entender para quais valores de MB quem que ganha. Esse é o que a gente vai tentar entender. Mas isso geralmente é fixado antes do jogo começar. E... E aí ele não muda durante o jogo. Então, isso aqui é o... Eu vou chamar isso aqui de o jogo MB. Terei que falar o MB Maker Breaker Percolation Game on Z2. Eu não vou falar tudo isso. Eu só falo jogo MB para ser esse jogo aqui. Breaker ganha se a remoção das arestas... Desculpa, eu quero que maker seja vermelho. Maker seja azul. E breaker seja vermelho. Então, a remoção das arestas vermelhas faz a componente da origem ser finita. E... E... Eu vou explicar melhor daqui a pouco. E maker ganha... Se... Breaker não ganha. Ele ganha no turno... Consegue... Se consegue evitar a vitória de Breaker indefinidamente. Então, só para dar um exemplo aqui. Como é que seria o jogo? Você pensa que as arestas vermelhas são arestas que estão sendo destruídas do jogo. Então, maker fez, jogou três arestas aqui. O Breaker veio, jogou essas três arestas. Aí o Breaker veio e jogou mais três, por exemplo. O Breaker fez isso. O Breaker vai ganhar se ele conseguir... Meio que fazer alguma coisa desse tipo. Certo. Victor, você está representando sempre o maker fazendo essas arestas como um caminho, né? Mas isso não é uma obrigação, mas é interessante para ele sempre fazer isso, né? Não é uma obrigação... Não necessariamente... Assim, eu não sei dizer para você se ele é interessante ou não. Mas a gente consegue, mais à frente, assumir que ele joga de maneira mais ou menos conectada em alguns sentidos. E, de fato, o que torna difícil analisar esse jogo é o fato de que também é válido a seguinte forma. O maker começa a fazer um caminho aqui, por exemplo, e o Breaker começa a fazer uma barreira lá longe. Aí ele vem aqui. Aí o Breaker vem e põe uma aresta aqui e aqui. O que é que ele está tentando fazer? Eu não sei, sabe? A mesma coisa. O maker pode começar a botar arestas lá longe, entendeu? Nada impede. Me deu a entender que seria interessante pelo fato dele querer que a componente da origem não seja... Capturada, sim, né? Sim, sim. Mas entendi que não é tão óbvio assim, né? Uma coisa que eu vou enfatizar aqui é porque... Se você já viu alguns jogos finitos, quando você vê um jogo infinito é meio estranho, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, que você não precisa construir um caminho infinito para ganhar o jogo. Por exemplo, se essa é a origem... E vamos supor que o Breaker está jogando de uma maneira bem burra. O Breaker está jogando assim. Primeiro turno ele joga essa aresta. Segundo turno ele joga essa aresta. Terceiro turno ele joga essa aresta. E ele joga essas arestas. Ele pula uma e joga a outra. Em uma coisa. Não importa o que o Breaker faça, ou o que o Maker faça, ele vai ganhar o jogo. Certo? Porque sempre vai existir um caminho. Isso nunca vai desconectar da origem. Mesmo que o Maker esteja jogando aqui também, um joga depois do outro. Não vai fazer diferença nenhuma, porque esse caminho aqui está livre. Então, tem essa sutileza assim, né? Vou falar só rapidamente que isso entra em uma classe de jogos chamado Maker Breaker Games. Que geralmente é jogado num grafo finito. Num grafo ou no hipergrafo. Por exemplo, eu vou dar três exemplos de jogos que são desse estilo, que são estudados por várias pessoas. Um deles seria, basicamente, o set em genérico, geral, é você ter H, seno hipergrafo. Que nada mais é um nome bonitinho para dizer que é um conjunto de vértices. E um conjunto de subconjunto de vértices. Onde esses subconjuntos podem ter qualquer tamanho. E um grafo, é um hipergrafo, aonde todo subconjunto aqui tem tamanho 2. Mas, tudo bem. Então, você pode pensar, por exemplo, num jogo que você fixa H a um grafo. Por exemplo, um triângulo. E você joga nas arestas de um grafo completo. Cada jogador vai, o maker vai e escolhe uma aresta, pinta de azul. O breaker vai lá e pinta a aresta de vermelho. E digamos que o maker ganha se ele forma um triângulo azul. E o breaker ganha se ele consegue evitar a criação de um triângulo azul. Nesse caso, assim, é um jogo dessa forma, é bem difícil do maker ganhar, né? Ou do breaker ganhar. Mas você pode perguntar, quanto rápido esse jogo demora? Ou você pode perguntar, se eu consigo achar um triângulo, será que eu consigo botar um monte de triângulos? Você pode fazer milhões de perguntas aqui, né? Você pode, por exemplo, também, colocar, em vez de procurar um triângulo num grafo, você pode procurar uma progressão aritmétrica de tamanho 3. Tamanho K. E os jogadores, eles escolhem o inverte. Agora eles jogam no intervalo, né? Os números inteiros são coloridos. Maker ganha se ele consegue fazer uma progressão aritmétrica de tamanho 100. Breaker ganha se ele consegue, em toda a progressão aritmétrica de tamanho 100, ele coloca um, pelo menos um, um vértice vermelho. Ou, uma outra variante, que é o que foi a motivação para esse jogo aqui, que é o Shannon Switching Game. Nesse jogo, você tem um grafo. Eu vou desenhar um grafo planar, mas o grafo não precisa ser planar. Estou só desenhando um grafo meio aleatório aqui. E nesse grafo, você vai pegar dois vértices, vai chamar de A e B. E o objetivo de Maker é construir um caminho de A até B. E o objetivo de Breaker é evitar que exista um caminho de A até B. Certo? Então, se a gente jogar o Shannon Switching Game, é quando o M, B, é igual a 1, 1. Certo? Então, Maker vai lá e põe uma aresta. Breaker vem e põe outra. Maker vai e põe uma aresta. Breaker vem e põe outra. E aí a pergunta é, quem que tem uma estratégia vencedora? Nesse caso, você pode pensar que isso é como se fosse uma versão finita desse jogo. Que eu apresentei, né? Você pode pegar, por exemplo, o grafo sendo um pedaço do reticulado, uma grade N por N. E você pode falar, por exemplo, que Maker ganha se ele consegue fazer um caminho da esquerda para a direita. E Breaker ganha se ele consegue evitar a construção de um caminho da esquerda para a direita. O que implica que ele faz um caminho de cima para baixo. Isso são variações desse jogo aqui. Isso foi uma das motivações para esse jogo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que esse jogo foi introduzido por Nicholas Day e Victor Alan Nicholas Day e Victor Faugas Avery em 2018. Então tem muitas coisas que a gente ainda não entende. Não é esse jogo aqui, mas eles também estudaram esse jogo aqui, mas a versão infinita em particular. Beleza. A outra coisa que motiva isso é a palavra percolação. O que a percolação significa para o pessoal que faz probabilidade? Pensa que você tem Z2 para cada aresta você vai jogar uma moeda com probabilidade de P. P é um parâmetro fixo. Certo? Então, para cada uma das infinitas arestas do seu grafo você vai jogar uma moeda que tem que dar cara com o problema de P. se der cara você você deixa a aresta no seu grafo ou seja, em percolação o pessoal chama isso de aresta aberta. E com probabilidade de 1 menos P fechada. Certo? E você faz isso para todas as arestas do seu grafo. E aí você pode perguntar qual que é a probabilidade de existir um caminho aberto do zero até o infinito? Isso aqui é meio esquisito falar que é um caminho até infinito. Eu só falo que é uma sequência infinita de caminhos de arestas abertas. Ou seja, a mesma coisa que dizer que o tamanho da componente do zero isso aqui é uma anotação que eu estou fazendo agora isso ser a componente conexa da origem aberta apenas nas arestas que sobreviveram depois desse processo qual a probabilidade disso ser infinito? E a gente também coloca o parâmetro de um P aqui só para parametrizar nossa probabilidade dizer que isso depende da sua escolha de P. Então isso é uma figura que vai aparecer um pouco depois então eu vou colocar aqui agora. Só com essa definição vocês tem que ser capazes de me dizer dois pontos nesse gráfico aqui quais os dois pontos são triviais digamos assim origem se P igual a zero então a probabilidade de você ter um caminho para a infinita é zero e o outro ponto é que se P igual a um obviamente você tem esse caminho não é muito claro o que acontece no meio assim se você nunca viu isso antes uma coisa é clara mais ou menos que essa probabilidade tem que ser crescente isso é em Z2 por sinal essa probabilidade tem que ser crescente não é claro que é contínua a primeira coisa que a gente prova quando a gente estuda isso é que existe um valor maior que zero em que essa probabilidade ainda é zero ou seja essa probabilidade é zero por um intervalozinho pelo menos acho que eu não entendi muito bem esse gráfico que ele está representando isso é um gráfico da probabilidade dessa função aqui isso é a probabilidade de se para cada aresta por exemplo vamos dizer que essa é a origem e eu para cada aresta de Z2 eu joguei uma moeda com probabilidade de P e P igual a 0.0001 por exemplo aí qual a probabilidade de existir uma componente infinita saindo da origem essa é o valor que eu teria que colocar aqui ah tá aí o gráfico aí eu estou falando se P igual a 0 então todas as arestas não estão no gráfico sim então obviamente não tem um caminho para infinito se P igual a 1 então todas as arestas estão lá então tem igual a 1 entendi essa probabilidade tem que ser crescente com P certo porque adicionar arestas não te piora sim não te ajuda sempre adicionar arestas então vai existir um ponto a partir do qual a probabilidade vai ser positiva e eu estou te falando que esse ponto não é 0 estou te falando que vai ter um ponto aqui que a partir daqui a probabilidade vai ser positiva pode ser que a probabilidade faça isso ou pode ser que tenha um pulo também de fato um dos problemas mais famosos de probabilidade problemas abertos é provar que essa função para Z igual a 3 é contínua a gente não sabe isso em Z3 de fato em Z2 a gente sabe bem mais a gente sabe que essa função é 0 até 0 e depois cresce continuamente até 1 mas não é óbvio que é contínua não é óbvio que é 0 isso é tudo são resultados que você tem que provar e não são muito fáceis no caso a partir mas o jogo que a gente está jogando a partir dessa coordenada 0 e 0 e meio a gente tem probabilidade positiva do negócio ir para infinito isso mas a probabilidade nunca é 1 a probabilidade vai de meio para 1 só para ver se eu peguei também eu quero dizer que se você escolhe um P que é menos do que meio nunca vai existir o caminho infinito é eu estou te falando para você que probabilidade se você pegar P menor ou igual a meio inclusive quando P é igual a meio também então a probabilidade de que 0 está conectado para infinito é igual a 0 tem que estar beleza beleza entendi agora melhor isso é a probabilidade é 0 mas existe uma configuração em que existe o caminho só que ela ocorre com a probabilidade 0 então é como se ela não estivesse lá e para P maior que meio a probabilidade de que 0 está conectado com o infinito é positiva mas também não é 1 é fácil ver que não é 1 porque na origem você tem 4 arestas que podem sair e com a probabilidade 1 menos P a 4 todas elas estão fechadas e se isso acontece você não consegue ir para infinito mas enfim esse jogo tem a ver com essa pergunta de você olhar para caminhos que vão para infinito aqui é como se todo mundo estivesse jogando meio que aleatório a gente está tentando fazer uma versão em que as pessoas tem dois jogadores que são inteligentes então um está tentando construir e outro está tentando ir e o P é como se fosse esse ratio entre M e B é como se fosse esse M sobre M mais B por exemplo meia banana não beleza isso aqui vai voltar um pouquinho depois vou fazer uma pergunta bem básica quem ganha o jogo só lembrando o que está acontecendo aqui tem a origem maker vai e vai escolher uma aresta e vai pintar de azul e depois breaker vai escolher uma aresta vai pintar de vermelho pode ser aqui pode ser aqui pode ser onde ele quiser e assim vai parece que o maker ganha acho que também é o maker ganha ele sempre pode fugir das paredes que o breaker vai fazer intuitivamente parece que você tem bastante espaço e é difícil de ele bloquear você você tem todo o plano você pode fazer curva vamos tentar jogar aqui você vai para cima ele vai falar não você não vai para cima você fala então eu vou para o lado aí ele fala que não então eu vou para cima aí ele fala então você não vai mais para cá você pode ir e parece que você está indo aí ele pensa pô não está dando muito certo essa estratégia vou fazer botar uma aresta aqui aí ele pensa pô tem uma aresta lá longe vou tentar ir mais para cá ele vai e põe uma aresta aqui sei lá entendeu aí você ah vou botar uma aresta aqui será que agora tem alguma coisa que está acontecendo de interessante não sei o fato de você poder jogar arestas longe não fica muito claro assim no mundo ideal eu poderia eu deixaria eu deixaria isso como exercício para vocês mas eu vou ter que acabar com a com a com a graça e vou vou dizer como é que é a estratégia né maker ganha como vocês tinham dito e maker ganha uma estratégia é a seguinte e eu acho que é a única estratégia que a gente conhece você começa e você faz qualquer coisa não importa você vai responder aos movimentos de breaker então breaker foi e jogou essa aresta você vai e joga a outra se ele jogou uma aresta para a direita você joga para cima se ele joga uma aresta para cima você põe na direita e é isso que você faz essa é a sua estratégia sendo um pouco mais formal o que é que está acontecendo você está pareando as arestas certo fazendo esses pares aqui esses L e toda vez que breaker escolhe uma aresta está dentro de um par e você vai jogar a outra o que é que isso garante para você isso garante que todo vértice vai ter um caminho livre para cima ou para a direita certo o breaker ele nunca vai conseguir bloquear um vértice de você poder usar ele para cima ou para a direita e aí o caminho infinito vai existir em todos os turnos e vai ser assim você começa na origem você pode ir para cima ou para a direita porque você garantiu isso durante o jogo inteiro você pode ir para cima ou para a direita para cima ou para a direita e isso te dá o seu caminho infinito certo então é uma estratégia bem simples mas é surpreendentemente sutil porque suponha que agora você faz o mesmo jogo só que você diz para o breaker que ele pode começar com duas arestas o primeiro turno dele e ele faz isso em tese assim nesse caso tem uma maneira de você contornar que é você falar se ele jogou nesse quadrante então eu vou fazer a mesma estratégia só que para baixo e para a direita certo mas já não fica claro se você der quatro arestas por exemplo para para o breaker e ele começa com quatro arestas um em cada quadrante pode ser um milhão de distância não não é claro quem que ganha assim na minha opinião obviamente maker ganha ainda mas a gente não sabe isso está em aberto é assim acho que ninguém perguntou isso formalmente no paper mas acho que a gente não tem uma estratégia que mesmo com essas pequenas perturbações já fica essa invariante não dá para provar você tem que fazer alguma coisa sutil e note que por exemplo se eu permitir quatro arestas a qualquer distância o maker ganha por exemplo começa ele faz isso acaba o jogo mas se você falar quatro arestas só que bem longe beleza essa estratégia pode falar essa estratégia vencedora de ir para para cima ou para a direita ela pode você mudar e fazer para cima e para a esquerda por exemplo ou então para baixo e para a direita não vai fazer nenhuma diferença ou é só para cima e para a direita que funciona não é você pode rodar e fazer para para qualquer duas para qualquer duas duas direções não pode ser para cima e para baixo mas qualquer uma dessas quatro opções funciona e essa estratégia também funciona em mais dimensões também se você quiser jogar em em Z3 por exemplo você consegue ganhar sempre garantindo que todo vértice tem pelo menos uma opção é isso que você precisa garantir cada vértice tem uma opção que você pode subir ir para a direita ou entrar sei lá a minha pergunta é que para mim não ficou tão claro porque se você der a possibilidade de duas arestas para o breaker você pode aplicar a mesma estratégia e ainda funcionar então eu acho que se você aplicar a mesma estratégia pode ser que você ganhe o jogo mas a prova de que a estratégia funciona não funciona mais mas são duas são duas você mudou a qualidade de arestas só na primeira rodada não é isso? é só na primeira rodada é isso que eu estou falando eu estou falando que eu dou um empurrãozinho para o breaker e falo olha vai lá pinte essas arestas depois é um jogo um entendi normal você não consegue fazer o passo indutivo da sua prova assume que sempre tem um caminho ou seja todas as arestas ou todo o vértice ou as duas arestas para cima ou para a direita ou elas não estão pintadas e aí se breaker escolhe uma maker escolhe a outra ou elas já estão pintadas e maker tem uma delas esse invariante quebra se você permitir e se duas arestas for pouco você pode pensar o seguinte eu vou pegar uma regiãozinha aqui do plano e vou dar completamente para a breaker e eu vou botar a origem aqui e isso aqui é 10 a 10 a 10 de distância não devia fazer diferença sim entendi só não dá para aplicar exatamente a mesma prova mas é bem provável que funcione ainda a mesma estratégia aqui tem um tem um tema bem comum aqui pelo menos fazendo a minha pesquisa não sei se é muito comum nessas coisas de jogos é que às vezes você tem uma estratégia que você tem quase certeza que funciona o difícil é você analisar a estratégia e provar que funciona porque é muito complicado escrever todos os detalhes porque você pode pensar assim é muito por que o breaker não escolhe às vezes é óbvio que ele tem que escolher uma aresta senão é meio que estúpido meio burro mas ele pode jogar de maneira burra também e você tem que lidar com o caso lidar com todos os casos possíveis isso é um pouco chato tá beleza vamos seguir em frente vamos fazer um gráfico aqui então a gente tem aqui o poder de breaker aqui o poder de maker e a gente determinou que a gente determinou que maker ganha o jogo 1 se ele ganha o jogo 1 se você der mais potência pra ele ele vai continuar ganhando então a gente determinou toda essa linha aqui então o primeiro teorema que foi do D e do Faulgas Havri 19 no segundo paper deles é que breaker ganha se B for pelo menos 2M e que maker ganha se M for pelo menos 2B ou seja o que que eles provaram eles provaram que se um dos jogadores tiver pelo menos duas vezes o poder do outro então que isso é suficiente pra você ganhar o jogo certo então por exemplo isso nos dá que o jogo 4-2 o maker ganha como ele ganha o 4-2 ele ganha todos esses de cima também ele também ganha o 6-3 e todos os de cima e breaker ele ganha o jogo 2-1 consequentemente todos esses aqui e ele ganha o 4-2 também ele ganha o 3-6 então tem essas duas retas aqui com inclinação meio e inclinação 2 e problema em aberto pra pra vocês aí que querem pensar algum probleminha quem é que ganha o jogo 2-2 a gente não sabe e isso não é o que eu vou falar porque a gente ainda não sabe não é o meu resultado e se você quiser ser generoso né quem é que ganha o jogo 3-2 ou 2-3 a gente também não sabe isso isso é estritamente mais fácil né é mais fácil você provar que o que o maker se suponha que o breaker ganha esse jogo então ele devia ganhar esse aqui mais fácil né mesma coisa se maker ganha esse jogo esse jogo devia ser mais fácil pro breaker e nenhum desses dois a gente sabe tem algumas perguntas que surgem quando você faz isso né a primeira é por que 2 né o que é que tem nesse 2 aqui por que que apareceu esse 2 a segunda pergunta é qual 2 esse do esse 2 aqui esse fator de 2 né então você tem algumas perguntas é por que 2 isso não é uma pergunta de pesquisa é uma pergunta retórica é por que 2 o 2 a segunda pergunta é e o jogo m 2m menos 1 ou o 2b menos 1b eles resolveram esse que eles perguntaram aí um a menos será que será que esse é sharp né será que é realmente esse é o limitante pra algum dos lados pode ser que seja pode ser que não seja e a outra pergunta é será que existe que existe um ro-estrela tal que maker ganha o jogo m ro-estrela m menos f de m e o breaker ganha o jogo m ro-estrela de m mais f de m aonde m onde f de m é uma função o pequeno de m ou seja isso é só dizer que limite de m indo pra infinito de f de m sobre m é zero esse f de m tá aqui só pra dizer que tipo e será que existe alguma inclinação aqui em que moralmente isso separa maker de breaker talvez ok talvez tem algumas regiões em que o breaker venha pra cá e o breaker venha e oscile mas se essa oscilação aqui for pequena né e será que existe uma reta que moralmente separa os dois é uma pergunta que você pode fazer se essa se esse ro-estrela existe então ro-estrela tá entre dois e meio né foi esse o resultado deles tá por que dois o dois ele tem a ver com meio que com uma desigualdade isoperimétrica não é bem isoperimétrica mas é vamos lá se você tem um grafo G só uma anotação Zinho aqui se você tem um grafo e você tem H um subgrafo de G eu vou denotar por fronteira de H a fronteira de aresta de H ou seja eu vou denotar todas as arestas que são arestas de G e não arestas de H tal que uma das pontas tá em H certo? por exemplo já que eu tenho meu quadricolado aqui se este é o meu esse é o meu subgrafo do plano do reticulado a fronteira vão ser essas arestas aqui aqui eu tô permitindo essa aresta aqui também que tem as duas pontas em H eu só pedi que tenha pelo menos uma ponta em H certo? então o 2 basicamente vem desse lema aqui se você tem um C que é um subgrafo de Z2 conectado um subgrafo conectado a gente chama de componente também se tem um componente de Z2 então o tamanho da fronteira de arestas é no máximo duas vezes o tamanho de C aqui é a quantidade de arestas então se você quiser ser mais detalhado mais 4 por que mais 4? bem se se eu botar uma aresta só ou se eu escolher um caminho por exemplo esse é o meu subgrafo por exemplo esse caminho aqui tem 3 arestas então a fronteira de arestas vai ser isso aqui certo? que é 2 vezes 3 mais 4 10 e moralmente você tem que pensar você pode pensar assim vai construindo esse grafo de um uma aresta aresta por aresta quando você põe a primeira aresta a fronteira tem tamanho 6 quando você coloca mais uma aresta você mata uma aresta que estava na sua fronteira e você ganha no máximo 3 ou seja você aumentou de no máximo 2 então esse fator de 2 aqui é o 2 que vai aparecer aqui nessas duas estratégias né mora mais ou menos tem a ver com o fato de que se você se maker está tentando fazer um caminho e breaker está tentando contornar esse caminho ele meio que tem que contornar pelos dois lados então ele tem que mais ou menos pagar o dobro do custo para 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 cobrir o mesmo caminho que você fez claro que isso não são provas são só intuições é tá deixa eu falar um pouco sobre eu não vou eu não vou mostrar a prova deles mas é a outra coisa que assim seria bom se eu falasse um pouco de dualidade existe essa noção de grafo dual de um grafo planar e o Z2 ele tem essa propriedade de ser autodual que ele exomorfo a sua dual certo então uma outra forma de você pensar é que maker joga no grafo e o breaker joga no grafo dual o que que é deixa eu fazer um desenho aqui você tem um grafo no plano certo tá aqui um grafo planar um o dual desse grafo vai ser o grafo onde os vértices do meu grafo dual vão ser as faces do meu grafo original inclusive a face externa e eu vou colocar duas arestas eu vou colocar uma aresta entre duas faces se no grafo original elas compartilham uma aresta por exemplo essa essa face aqui essa face tem essa aresta em comum então eu vou colocar uma aresta ligando essas duas faces certo então se eu repetir isso eu obtenho isso a mesma coisa eu posso colocar mais do que uma aresta entre dois vértices se tem pelo menos se tem mais do que duas arestas mais do que duas faces arestas que separam essas duas faces então o dual aqui desse grafo seria é esse grafo aqui com esse vértice de fora fica meio estranho mas se a gente fizer essa mesma coisa no reticulado do plano não é muito difícil de enxergar que as faces vão ser os quadrados e você vai conectar duas faces se elas compartilham arestas e esse grafo azul é exatamente igual ao grafo que você começou então você pode pensar você pode representar graficamente também o jogo da seguinte forma breaker vai escolher arestas aqui certo se maker põe essas arestas em azul se breaker fosse escolher essa aresta em vez de você pintar essa aresta você pode pintar a aresta dual que seria a aresta entre esses dois caras aqui se ele fosse escolher essa aresta ele coloca essa aqui e aí fica mais claro de ver que o que o breaker está tentando fazer é meio que fazer um ciclo literalmente um ciclo agora porque essa barreira que a gente tinha antes que a gente estava tentando fazer se eu fizer uma caixazinha aqui que corta na origem se a origem está aqui por exemplo se a gente fizer a representação dual isso é literalmente um ciclo é só uma maneira útil de pensar tá eu vou descrever agora a estratégia e não vou provar que funciona porque que maker ganha o jogo M2M desculpa ele ganha o jogo 2BB na verdade ele ganha um jogo bem mais forte ele ganha um jogo em que você olha para uma faixa de altura B mais 1 e eu falo a faixa infinita para os dois lados você põe a origem aqui em algum lugar se você quiser e eu falo para você que eu vou ter um caminho infinito dentro dessa faixa como é que eu vou garantir a existência de um caminho infinito dentro dessa faixa eu vou impedir que breaker faça um caminho de cima para baixo certo se breaker se breaker nunca conseguir fazer um caminho de cima para baixo toda tentativa que ele tiver de fazer um caminho de cima para baixo eu bloqueio de certa forma eu ganhei o jogo então vai ter dois tipos de componentes de breaker essas componentes flutuantes que não estão encostadas com cima e embaixo e as componentes que estão meio que presas em cima ou embaixo e o que o breaker vai fazer ele vai tentar ser um dual ele vai meio que ser um dual do breaker ele vai tentar note que ele não está tentando construir nada ele só está tentando evitar a construção de uma barreira isso é uma coisa também que a gente reparou que a gente nunca consegue uma estratégia para maker em que ele constrói alguma coisa todas as estratégias que a gente pensou para o maker são estratégias em que ele evita que o breaker faça alguma coisa ele nunca é tipo deixa eu fazer um caminho longo aqui não toda estratégia que a gente tem para o maker sempre é tentando evitar que o breaker faça alguma coisa a estratégia que a gente teve também foi dessa forma desse pareamento então assim sem dar muitos detalhes porque também não é muito interessante é interessante mas é muito técnica a prova você vai tentar circular essas componentes e o que a gente vai fazer a gente em cada componente a gente tem duas vezes a gente tem duas vezes o poder de breaker então a gente vai jogar de forma que se a gente lembrar desse olhar para esse lema aqui a gente vai usar isso aqui e a gente vai jogar de uma forma que toda componente a gente vai sempre cobrir todas as arestas da fronteira a menos de quatro certo? e essa desigualdade garante para a gente que a gente sempre consegue fazer isso você vai circular uma parte dela e vai deixar só um caminhão para ele seguir e meio que você vai ir travando esse campo guiando ele vamos dizer exatamente e como eu que estou jogando depois eu posso escolher aonde que eu vou colocar essas quatro arestas que vão que não estão cobrindo a componente então o que ele faz ele vai deixar o que ele chama de brackets que são basicamente essa parte não coberta da fronteira ele vai deixar em um de quatro tipos de brackets então você tem brackets de tipo um que são brackets assim vai ter brackets do tipo dois que são brackets assim do tipo vai ter assim e assim esses são os possíveis brackets que eles vão deixar quando você joga na uma isso só para as componentes flutuantes para as componentes que são presas é mais fácil porque se se você for ver é né se tem uma componente assim por exemplo eu consigo cobrir a menos de quatro então eu deixo uma duas três quatro né então eu posso usar meio que o fato de estar plantado para baixo ao meu favor então eu vou cobrir eu vou fazer isso né e vou deixar só um portãozinho aqui de altura um então eu faço isso nas arestas nas componentes que estão presas em cima e aqui eu deixo um desses quatro brackets aí tem uma prova bem longa cheia de casos que vai falar para mim que eu consigo jogar de certa forma que a todo turno todas as componentes estão cobertas a menos de um bracket na sua fronteira mesmo que no próximo turno ele venha aqui e junte duas componentes pelo bracket que eu deixei o jeito que esse bracket foi definido é tal que eu vou poder cobrir a nova componente a menos de um bracket também e se ele conectar a componente aqui eu vou conseguir deixar a menos de um gate então tem várias case analysis aqui que né que você tem que fazer mas a estratégia é essa e isso isso prova porque isso isso não permite que ele construa isso né porque ele vai garantir que a todo turno toda componente ou está completamente circulada ou vai ter ou vai estar menos de um bracket né muito é esse é eu sei que tem vários casos para analisar e tudo mais mas será que você conseguiria dar um um pequeno exemplo desse dessa estratégia funcionando ou é muito ah não é assim essa estratégia não foi a minha estratégia então assim sim a gente na verdade nem tentou ver esse problema mas o ponto é que por exemplo se suponho que ele coloca isso e eu deixo esse bracket aqui a menos né então esse desenho laranja seria tipo esse desenho é o desenho do dual né esse é o bracket e suponha que tenha uma outra componente parecida aqui agora aí no torno dele ele vem e conecta aqui e faz alguma outra coisa né então a gente tem que provar que você consegue fechar esses essas arestas aqui na verdade eu fiz um negócio estranho tem que vir até aqui desculpa me embananei aqui desculpa então bracket seria no dual e aí suponha que ele tenha que ele tenha potência suficiente para juntar essas duas componentes né então você tem que mostrar que o que sobra você consegue deixar menos de um bracket então nesse caso você provavelmente ia ter que usar um bracket do tipo 1 né ah sim em um desses cantos aí né é então assim eu não lembro exatamente como é que ele como é que ele define como é que ele faz a análise de casos mas o ponto é que você tem que é meio como se você está sempre deixando aberto no canto inferior direito das componentes né tudo bem você nunca vai ter você nunca vai ter um caso assim em que as coisas estão meio que abertas assim e ele consegue juntar várias componentes pela a mesma direção né eles são sempre apontados para o cantinho e aí se você quer conectar ele tem que dar uma volta assim é mas para ser sincero eu não lembro dessa prova porque eu li tem meses e a gente na verdade a gente trabalhou no na estratégia do breaker a gente não conseguiu melhorar esse resultado aqui do maker ganha o 2BB ainda é o melhor resultado certo deixa eu falar um pouco porque que o breaker ganha o M2M certo ele dá uma estratégia bem complicada também isso é o falgar sabe e ele dá uma estratégia que ganha em M elevado a 16M mais o grande mais o pequeno de M turnos certo então agora vou finalmente anunciar o nosso resultado né eles provaram que o breaker ganha o M2M nessa quantidade de turnos ou eles eles provaram o que eles provaram eles provaram quando o o breaker ganha ele ganha em um turno né ele olha para o ganhei o jogo acabou então quando o breaker ganha tem um momento específico em que o jogo acaba e você fala ganhei em 10 turnos quando o maker ganha o jogo vai para sempre então quando o breaker ganha você pode fazer a pergunta adicional de quanto tempo demora para ele ganhar né para cada M isso é um jogo diferente né então por exemplo para M igual a 1 o jogo 1 2 você pode perguntar qual é o número mínimo de turnos que o jogo termina se breaker jogar de forma ótima eles deram uma cota que é dessa forma então aqui o nosso resultado né a gente tem o teorema 1 a primeira primeira coisa que a gente provou é que o breaker ganha o jogo M 2M menos S onde S é menor do que M menos 22 sobre 14 e M pelo menos 29 em 3 turnos então vamos entender aqui M é pelo menos 29 nossa estratégia vai funcionar se M é grande mas dá para adaptar para M pequeno mas dá muito trabalho e a gente só está interessado em entender essa essa reta lá né e então isso aqui em particular implica que se aquele aquele fio estrela que existe se existir né que a gente não consegue mostrar que aquele limite existe mas se ele existe ele é menor que 2 então ele é 1.93 que é 21 sobre 14 né então a nossa contribuição aqui foi quebrar essa barreira do 2 que se você acredita nesse meu argumento aqui sobre é dois caminhos um do lado do outro pra quebrar essa barreira de 2 a gente precisa ter uma estratégia que é global a gente não pode ter uma estratégia que é local que olha só para o que está acontecendo perto de uma aresta põe de um lado põe do outro porque localmente você precisa de duas vezes mais né então a gente precisa de certa forma tentar fazer o break o make colapsar em uma parte antiga do jogo em que já tem arestas lá e com isso a gente consegue quebrar o 2 a gente não tem um teorema para o lado do maker a gente tentou fazer a gente tem algumas ideias mas é difícil de a estratégia que a gente teria para o maker seria basicamente fazer seu break em cada componente mas tem esse problema de que ele pode começar a fazer um componente lá longe e ele cria várias componentes pequenas como é que você lida com todas elas simultaneamente tem um problema a outra coisa é que a gente também pegou essa cota aqui de M a lavada M e colocou 3 ou seja o jogo não só acaba acaba bem rápido em 3 turnos o break já ganhou garantidamente esse foi um ponto que eu olhei e falei caramba que resultado forte ainda mais com menos poder é forte de certo sentido mas por outro sentido é fraco porque basicamente a gente não consegue analisar a nossa estratégia por mais do que 3 turnos porque fica muito complicado a gente tem uma ideia de tentar fazer algo indutivo e que a gente conseguir falar por exemplo que tem um limite que se chama Rho 3 por exemplo que é o limite onde você consegue ganhar em 3 turnos tem uma outra inclinação que vai ser o Rho 4 o limite que você consegue ganhar em 4 turnos e assim vai você vai ter a sequência desses Rho's aqui então a gente tem uma estratégia para o Rho 3 para o Rho 4 a gente assim não sabe usar muito eu vou fazer vários desenhos que descrevem a estratégia e você vai ver porque que fica complicado né mas sim a gente conseguiu em 3 turnos se você quiser M menor do que 29 não dá para ganhar em 3 turnos a gente não tentou ver exatamente qual que é o ponto em que a partir do qual você consegue 3 turnos mas como é igual a 1 certamente a gente acha que a resposta é 5 turnos por exemplo e vai ser 5 por um momento depois vai ser 4 por um momento e depois vai passar a ser 3 a gente acha por volta de 20 29 22 por aí vai 3 é o melhor e realmente tem como o maker garantir que ele vai sobreviver esses 3 turnos mas a gente não foi muito aqui porque tinha muita análise de caso detalhada e a gente achou que não não valia a pena não o paper está no archive já e a gente não não tentou a gente deu um tempo desse problema por enquanto a gente provou um outro teorema que diz o seguinte não só breaker ganha rápido né mas o breaker ganha o jogo m 2m agora com s igual a 0 né onde maker tem c arestas a mais no primeiro turno em o grande de c ao cubo turnos tem 2c mais 4 2c mais 5 essa é a quantidade correta né ou seja suponha que a gente quer jogar o jogo m2m e eu sou breaker e eu sou generoso eu falo olha talvez a origem sei lá você pode pensar da seguinte forma você pode pensar que ah vamos jogar o jogo m 10 mil 20 mil aí você fala pô você ganhou porque sei lá no início você conseguiu circular a origem você tinha muitos movimentos você conseguiu circular a origem né então não é muito justo né sei lá o fato da origem poder ser capturada rápida bem no início do jogo então eu falo pra você olha não importa eu consigo ganhar de você não importa o quão eu dou pra você uma caixa eu sou breaker e eu sou generoso e eu deixo você começar com com essa caixa aqui de tamanho arbitrário você fala tá aqui 10 milhões de arestas pra você eu ainda consigo ganhar de você e ainda mais eu ganho rápido se você escolheu c arestas aqui eu preciso de c a cubo turnos pra ganhar então esse é o nosso outro resultado né e tá a gente tem outro resultado depois pra pra versão aleatória mas deixa eu só falar algumas ideias que são envolvidas aqui né nesses resultados a primeira ideia é que a gente pode voltando ao que o Vinicius tinha sugerido no início né a gente pode assumir isso é só quando o breaker tá tentando ganhar a gente pode assumir no jogo mb pode assumir que maker joga conectado então a gente vai assumir que ele tá sempre jogando arestas que são vizinhas de arestas que já foram jogadas mas isso parece muito forte então eu tenho que restringir minha estratégia pra eu poder assumir que ele tá jogando dessa forma então eu posso assumir isso dado que eu analiso o jogo de forma diferente dado que o breaker só joga na fronteira então se eu quero assumir que o maker só pode não pode jogar uma aresta aqui longe eu como breaker só vou poder jogar arestas aqui eu não vou poder começar a fazer uma barreira lá longe e além disso pra eu deixar realmente equivalente eu tenho que deixar maker guardar alguns movimentos para depois ou seja maker tem 10 arestas eu tenho 20 arestas maker pode falar olha pra mim é melhor eu não sei muito bem o que você vai fazer eu quero guardar 5 arestas eu só vou jogar 5 aqui agora mas no próximo turno eu vou jogar 15 pode ser que seja melhor pra ele dependendo do que eu faça eu começo a fazer uma barreira aqui ele fala mas agora eu tenho 15 15 é melhor do que eu posso ganhar um pouco porque agora eu estou acima do threshold do 2 nesse movimento então se você jogar dessa forma não é muito difícil mostrar que se breaker consegue ganhar assumindo essas coisas então ele consegue assumir no jogo original e por que porque basicamente supõe que você está jogando um jogo normal onde o maker ele pode o maker jogou isso no primeiro turno e ele também jogou alguma coisa aqui fora certo então eu vou ignorar essas componentes de fora e eu vou fingir que maker guardou isso pra depois e eu vou jogar na fronteira a fronteira está livre porque se não estivesse livre seria porque ele porque isso na verdade é uma aresta que está aqui então eu posso jogar na fronteira normalmente alguma parte da fronteira vai instalar aí agora eu dou a vez pra maker ele pode jogar continuar aqui ou pode jogar longe se ele jogar longe eu guardo pra depois qual a única coisa que eu preciso checar pode ser que ele vem aqui e conecte com essas coisas aqui mas agora eu estou dizendo que ele está usando as arestas que ele guardou entendeu então pra pra mim eu até devolvo pra ele no final de cada turno eu estou sendo um pouco generoso eu falo olha você jogou aqui fora eu até deixo você apagar essas arestas se você quiser e eu deixo você jogar em outros lugares se você não der de ideia isso só pode melhorar o maker isso ajuda o maker por isso que eu posso assumir isso então agora o jogo vira o jogo da fronteira então por exemplo como é que a gente prova o teorema dois a gente vai fazer uma estratégia em que a gente vai olhar por exemplo pra esse lema aqui cadê o lema esse lema e falar olha a fronteira vai começar por exemplo se não tem esse pulo inicial se não tem esse c c igual a zero começou o jogo só tem quatro arestas na fronteira certo então meu jogo meu objetivo é deixar sempre quatro arestas no máximo na fronteira e tentar jogar de forma que eu forço ele a fazer um movimento ruim um movimento ruim vai ser um movimento que vai me permitir ter um a menos depois certo e aí assim eu já falei por muito tempo agora eu vou descrever isso só por palavras eu vou fazer mais uns desenhos para o teramão então você vai a gente faz uma classificação de arestas na fronteira a gente tem uma aresta que é horrível aresta ruim e aresta boa por exemplo e aí uma aresta horrível é uma aresta que se meio que escolher aquela aresta ele vai diminuir esse de quatro para três ou seja ele vai estar ele vai estar gastando um dinheiro que ele não tem ele só tem quatro reais e gastou um real e uma aresta ruim vai ser uma aresta que não faz ele perder esse dinheiro que ele tem essa energia sei lá como você quer chamar mas que vai garantir que vai criar uma aresta ruim então uma aresta ruim é uma aresta que se o maker escolher ela vai existir uma aresta horrível nova e uma aresta boa é uma aresta que não tem nada de especial e aí você tem que mostrar que tem como jogar de maneira de que você sempre consegue construir uma aresta ruim depois de x turnos então depois de x turnos você cria uma aresta ruim e você se maker escolhe ela então vai criar um horrível se maker escolhe um horrível gastou o preço de um só tem quatro e aí o tempo está passando o quatro vai para três três vai para dois e o dois vai para um e por isso que a gente pode também dar esse custo inicial para ele o custo inicial é só mudar essas arestas iniciais esse boost que a gente chama é só mudar esse quatro para c mais quatro desculpa dois c mais quatro mas por isso que até aparece aqui o dois c mais quatro a gente vai repetir algo dois c mais quatro vezes vai ter um custo e aí é só repetir o mesmo argumento o argumento de que eventualmente ele vai ter que diminuir esse número mas enfim isso é bem vago e não dá muitos detalhes mas acho que a ideia a primeira ideia de que você pode jogar dessa forma foi uma ideia nova nossa e uma ideia que captura um pouco dessa coisa de jogar global que é uma coisa que precisava ser feita para a gente passar do dois é a seguinte observação suponha que maker joga essa componente aqui certo se eu quero cobrir se eu quero botar essa componente circular essa componente completamente fechar a fronteira dela eu posso fazer isso mas se você pensar um pouco isso tem o mesmo custo para mim certo se eu fizer uma caixa ao redor o número de arestas que eu gastei para fazer essa caixa é o mesmo custo do que eu gastei para fazer isso aqui então a ideia é você tentar cobrir mais do que você precisa gastando o mesmo custo que você gastou antes por que que isso é vantajoso porque a gente está tentando meio que fazer o banker ficar sem espaço então se você vai sempre cobrindo só só o mínimo necessário assim a mínima área necessária você não vai vai demorar para você conseguir fazer isso então a gente fez várias definições novas que seriam tipo tá a gente dado uma componente a gente tem a caixa que a gente chama de bounding box que é a menor caixa que contém essa componente tá agora a gente diz que se a gente tem um subgrafo a gente diz que ele box connected ou seja é uma noção de conexidade por caixas ele é conexo por caixas digamos se você colocar as caixas ao redor dessas componentes e elas se intersectam é um pouco mais sutil porque por exemplo esse exemplo aqui é box connected essa caixa aqui inicialmente ela não tá tocando nenhuma as outras essa caixa aqui de cima mas se eu fizer a união dessas caixas eu aumento essa caixa pra essa caixa agora essa nova caixa intersecta com essa terceira caixa e aí agora eu junto isso aqui e faço uma caixa só qual que é a propriedade boa dessa caixa maior que agora tá cobrindo essas três componentes o custo de cobrir essas três componentes simultaneamente é estritamente menor não é estritamente menor mas é menor igual ao custo de cobrir as três caixas individualmente né então eu vou tentar juntar o máximo de coisas possíveis e tentar tratar elas dessa forma a outra coisa que facilita a análise do jogo facilita bastante embora ainda bem complicada porque agora as caixas eu posso assumir que uma vez que eu cobrir essa caixa aqui eu posso ser um pouco generoso eu posso dar todas essas arestas aqui dentro pra maker e falar você tem a caixa toda eu não quero saber se você tá longe se eu não conseguir cobrir a caixa inteira por exemplo deixei um portãozinho aqui aberto cobrir isso menos esse portão eu não quero me importar se você tá longe daqui eu posso só dar a caixa toda pra você e continuar a análise dali e a outra coisa é então a gente pode jogar esse mesmo jogo assumindo que maker joga caixa conectado sei lá como é que fala esse português e a gente vai a mesma a mesma coisa que eu acabei de falar vale sem mudar nada talvez é um pouco mais difícil de acreditar mas vale se você consegue ganhar se ele joga no caixa conectado e aí vai e agora eu vou fazer três figuras que vão ser os três turnos e eu acho que que tá bom né essas essas posições que a gente pode assumir é quando a gente tá pensando do ponto de vista do breaker né pra isso e assim a gente pode assumir isso a proposição tá escrita da seguinte forma suponha que breaker tenha uma estratégia com essas suposições adicionais então ele tem uma estratégia pro jogo original isso não significa que se ele tem uma estratégia pro jogo original significa que ele vai ter uma estratégia pra isso ou seja pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa fazendo essas hipóteses aqui o que eu ganho é que agora eu consigo provar alguma coisa tá então vamos só fazer as figuras aqui pro turno no primeiro turno eu vou assumir que o breaker jogou caixa conectado então ele fez alguma coisa aqui não sei muito bem vai ter uma caixa ao redor dele essa caixa um dos lados vai ser menor do que o outro né olha pro lado mais longo aqui eu já fiz uma caixa mais alongada porque eu vou assumir que tem esse lado aqui mais longo e você vai simplesmente pegar todas as arestas ao redor da caixa e você vai deixar um portão aberto se não tiver portão você ganha um jogo no primeiro turno você esse portão aqui vai ser de tamanho S mais 4 né porque você está assumindo que você tem poder 2M menos S então você vai ter um portão de tamanho pelo menos S no máximo S menos 4 S mais 4 né e é isso que você vai fazer no primeiro turno você dá todas essas arestas aqui pro breaker só pra facilitar sua vida e agora no turno 2 você pode assumir que começa assim o jogo então no turno 2 aquelas hipóteses de que M não é muito pequeno S é menor que M menos 24 sobre 14 por exemplo um dos obstáculos que a gente não consegue pegar esse constante e botar bem menor é que se você tivesse com S bem maior pode ser que o seu S o seu portão seja dê a volta aqui entendeu pode ser que seu portão seja assim e aí a análise fica mais complicada a geometria muda e quanto mais casos você tem no início mais casos vai ter depois entendeu então por isso que a gente faz várias a gente quer que basicamente a gente quer que essa parede aqui seja grande é tá o segundo turno então começou assim eu dei toda essa caixa aqui e lá vai o breaker ele joga caixa conectado né também tem um argumentozinho dizendo que você pode dar aresta pro breaker que assim parece trivial mas você tem que falar alguma coisa é ele foi e jogou lá qualquer coisa a hipótese que a gente é que a gente colocou no 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 tamanho né esse m sobre 14 lá garante que o breaker ele não consegue ir pra sair dessa desse cilindro aqui embora esse não é o maior problema do mundo a gente consegue lidar com se ele for inicialmente até a gente tava deixando ele dar a volta aqui aí tinha a região que ele consegue alcançar meio que um cardioide assim tem a gente tentou muitas coisas até chegar tem um balanço entre o que é verdade e o que você consegue provar formalmente com todos os detalhes né enfim aí você vai olhar pra essa nova caixa aqui né dessa parte nova que ele criou e você vai olhar se ela tá mais pra esquerda mais pra direita supor que ela tá como aqui no desenho um pouquinho mais pra esquerda o que a gente vai fazer a gente vai completar essa caixa aqui e vai deixar a abertura pra direita aonde essa parede aqui for maior certo e a gente vai é esse é o turno aí as várias hipóteses nesses números a gente vai controlar o tamanho máximo se ele for pra cá qual é a relação entre esse número é esse digamos que isso aqui é A1 esse é B1 esse aqui é A2 e B2 esse é o tamanho do portão 1 esse é o tamanho do portão 2 esse aqui é o tamanho dessa parede sei lá parede 1 parede 2 quais são as relações entre todos esses números e ainda tem um caso que a gente tem que lidar com o que é o maker guardou os movimentos pra depois então tudo isso tá parametrizado com quantos movimentos ele gastou por isso que a análise é complicada entendeu a análise tem que lidar com todos esses números simultaneamente várias desigualdades várias se você for ver no paper lá tem muita muita conta assim mas não tem nada muito inteligente acontecendo é só tentar lidar com várias variáveis simultaneamente esse é o segundo turno e aí finalmente o terceiro turno que eu prometi que é o último e aí o meu claim é que o terceiro turno é o último porque a gente vai ganhar da seguinte forma a gente deu todas essas arestas aqui pra ele também deixa eu apagar essas letras aqui pra não atrapalhar e olha que situação boa pra gente o jogo começa e existe essa parede grande aqui e existe essa parede grande aqui então quando o maker sair aqui eu não preciso ter duas vezes o poder dele porque se eu quiser fazer isso eu já tenho essa parede eu já tenho a parede nesses dois lados e isso é o que vai fazer a gente ganhar no caso o poder que ele tem aqui ainda permite ele a fazer coisas meio chatas por exemplo ele pode fazer isso aí a gente fala bem ó dá pra você cobrir isso por exemplo é possível que ele faça isso e e venha pra cá venha pra cá ele tem arestas suficientes pra fazer isso né o que a gente vai fazer a gente vai olhar dentro dessa caixa aqui amarela e a gente vai ignorar as coisas que saem dessa caixa amarela e a gente vai olhar pra a componente de caixa só disso aqui e a gente vai conseguir fechar a menos dessas arestas que saem mas aí cada uma dessas componentes a gente só usa aquela cota lá do 2k mais 4 e a gente ganhou tanto nessas paredes aqui que mesmo que se mesmo que a gente fosse estúpido e fizesse essa essa cotazinha aqui tipo meio que fazendo umas cobrinhas ao redor dessas componentes que saem por exemplo a gente teria arestas pra terminar isso não é prova isso é só descrição da estratégia e eu tô falando pra você que assim confia em mim que funciona mas assim se tiver algum detalhe errado eu também não vou ficar muito surpreso não porque é bem complicadinho e é isso acho que o interessante assim tem como tinha dito tem vários problemas em aberto a gente tava olhando a gente achou mais interessante tentar olhar pra o que acontece com M e B grande mas se você quiser tentar um problema bem mais concreto 2 3 2 2 3 eu escolhi z2 você pode escolher z3 você pode mudar o grafo pode ser um reticulado triangular por exemplo ou reticulado hexagonal tudo isso é interessante e ninguém fez eu até pensei um pouquinho no reticulado hexagonal dá pra fazer um argumentozinho desse de parear mas não não tem muita coisa por exemplo essa coisa de dar um poder inicial pro pro maker pro breaker desde que ele jogue longe ainda dá pra salvar a estratégia do 1 tem muitas coisas que não são entendidas tem a versão finita do jogo que você coloca numa caixa e pergunta qual é o cumprimento de uma caixa pra o maker ganhar qual o ratio não sei o que tem uma versão probabilística que eu não falei mas eu acho que o Roberto vai querer encerrar por agora não